E aí, queridos, tudo bem com vocês? Aqui está falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse que é um jogo que foi tão presente no canal. Rocket League, estamos aqui para trazer uma gameplayzinha ranked, porque sim, estou ranked no platina, no nível platina. Solo eu não estou jogando muito, mas standard e doubles eu estou platina. E eu vim trazer para vocês, vocês sabem que eu jogo Rocket League desde o lançamento e Rocket League nunca esteve tão em alta quanto está hoje. Desde que ele ficou de graça na Epic, sim, está de graça na Epic, o link está no topo da descrição. Aliás, muito obrigado, Epic, por patrocinar este vídeo. Rocket League está muito em alta. Sério, enquanto eu estou gravando este vídeo, está rolando agora um campeonato para mais de 80 mil pessoas, tá? E a gente está, tipo, num dia de semana à tarde. É insano, porque teve muita novidade. Então, além de ter toda aquela estrutura de game que já era muito legal, agora eles colocaram, por exemplo, os challenges temáticos. Então, a gente está no meio do challenge do caça-fantasmas, certo? Deixa eu mostrar para vocês, que da hora, velho. Você clica aqui, ó, para liberar uma porrada de coisa do caça-fantasmas, ó, decoração, mano, coisa para tela. Mano, as rankings estão bombando, tem muita gente jogando, o jogo está de graça. Agora, tem um sistema único de simcar os seus itens. Então, se você tinha itens no Playstation e veio para o PC, você simca as contas e você consegue manter um progresso equivalente em todas as plataformas. Mano, sério, Rocket League é insano, além de estar cross-play agora também. Então, assim, mano, você pode chamar seus amigos para jogar de qualquer plataforma, em qualquer hora. Pegar uns rank da hora. Eu vou jogar doubles, que é o que eu mais gosto. Dar um find match aqui, enquanto ele vai achando, a gente vai jogando. Muita coisa para fazer no game. Está muito da hora. De verdade, além do que, você pode comprar os itens na loja usando o suporte a creator e colocar o código OPATIF, que aí você me ajuda. Certo? Então, não esquece de quando for na loja, eu ia comprar. Ih, moleque, achou. Eu estou caldo com os caos-fantasmas. É a primeira vez que eu jogo com esse carro, viu? Tenho que aprender a física do carro. Então, não me julguem, tá? Mano, o jogo está numa fase incrível. O que os caras fizeram com o Rocket League está incrível há anos já, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui trazendo mais esse videozinho para vocês. Vai ter live dele. Eu estava jogando bastante, enquanto eu estava no Facebook ainda. E agora vai ter live dele na Twitch também, tá ligado? Já vamos dar aquela acompanhada aqui, ó. Não, amigo, você não pode deixar sem passar, não? Caraca. Foi. Ai, ele perdeu. Gol. Foi boa, foi boa, foi boa, foi boa. Só dei aquela tiradinha por cima. Caraca, mano. Ai, errei. Caraca. Tá, não vou nem pegar todos os turbos, não. Vou só pegar aqui o básico. Vai, maldito Alucina. Joga essa bola para o meu... Ih, rapaz. Calma. Eita, o cara veio pela parede. Esse é um movimento dos que eu estou querendo aprender muito, velho. Que é, tipo, jogar pela parede, tá ligado? E aí você vem já no ar. Tem vários movimentos, aliás, vários tutoriais. A gente tá... Eita, nóis. Rapaz. Eu tô sem turbo, velho. Eu tô com muito medo. Vai, filhão! Calma. Voltei, beleza. Vamos armar a defesa aqui com calma. Boa tirada de bola. A gente vai ter mais um chute dos caras. E agora eu vou ter que tirar daqui, assim, ó. Cara, esse carro... Os carros de evento são muito legais. Eu peguei o busãozinho do Fortnite no último evento. Tá tendo muito evento. Mano, tá muito da hora. Esse jogo tá muito incrível. Ai, errei! Forcei muito, forcei muito. Devia ter ido mais com calma. Vamos ficar aqui preparado pro rebote. O maldito Alucina, ele é bom que ele sabe cruzar, tá ligado? Ai, cruza, garoto. Cruza, maldito Alucina! Já tive eu mesmo que cruzar. Vamos ver se eu... Talvez. Talvez tenha ido. Ai, não! Ai, eu emocionei, velho! Se eu tivesse um passinho pra trás, mano... Caraca, mano. Calmou, calmou, calmou. Eu tô recuado porque eu sabia que isso ia acontecer. Lascou! Hum, errei. Uh, garoto! Quase consegui, velho. É que eu perdi a mão ali no finalzinho, mano. Boa! Maldito Alucina! Mano, essa partida aqui... Acho que vai dar bom, hein, guys. Ou não. Nossa, linda, velho! Eu explodi, mas esse cara ia bater agora e ia ser gol, tá ligado? Então foi bom. O Spark ia fazer gol. Zero a zero! Partida extremamente emocionante, meus queridos. Hum, pensei que essa tirada de bola ia me ajudar. Ai, trolei. Cara, que engraçado, velho. É muito louco porque os carros parecem que é igual, mas... Hum, nossa senhora! Tirei na linha, velho! Boa, garoto! É agora, vambora. Hum, emocionei, emocionei. Eu sempre tenho dificuldade pra vir da parede, velho. A jogada que eu mais queria aprender nesse jogo é essa. Nossa, o maldito Alucina viu de trás. Botou pra cima. Boa bola, calma. Nossa, eu fui seco porque eu pensei que o cara ia conseguir bater, mas ele não conseguiu. Tem que confiar mais no erro dos caras, velho. Platina erra bastante, tá ligado? Porque tenta meter os loucos. É tudo eu. É o meu nível de jogo. Eu tento meter uns loucos às vezes. Nossa, eu me errei! E a gente vai muito seco, tá ligado? No platina. Porque a gente acha que sabe voar, tá ligado? E aí os platinas sempre erram muito os voos. Ó. Ó, mas ele acertou. Nossa, velho. Agora eu podia ter deixado. Hum. Tá, eu emocionei porque eu queria só ter uma noção do campo. Eu ponho e tiro a câmera o tempo inteiro, tá ligado? Porque eu me perco muito ainda no campo. Então eu preciso... Tira, meu filho. Boa bola. Boa tirada. Boa tirada. Eu vou dar uma recuadinha com calma. Pegar uns boostzinhos. Agora foi, hein? Ai, o cara salvou a linha! Nem ferrando, nem... Mas cara, não pode ser tão sortudo, velho. Ai, ele me explodiu! Vou voltar no nosso campo. Calma, beleza. Nossa, Epic Save! Muito obrigado, Epic, por patrocinar esse vídeo! Cês viram? Epic Save. Vamos, garoto! Boa bola! Ei, maldita Lucina! Maldita Lucina! Eu não posso ter errado essa, velho. Tinha que tá mais no meio do campo, mano. Nossa, o meu pessoal Lucina é o Ronaldinho! Boa, garoto! Foi. É nóis. Mano, que sofrimento. Que sofrimento, jovens. Fiz gol contra. Faltando 10 segundos, eu fiz um gol contra, velho. Eu sou o traíra dessa bagaça, mano. Eu não tô conseguindo acreditar que eu fiz isso, mano. Eu estraguei o time. Eu estraguei. Eu estraguei o time. É o maior absurdo que eu já fiz nesse Rock's League foi isso. Salvei! Salvei, garoto! Que balaço! Eu pensei que ia dar ruim. Eu pensei que ia dar ruim. Eu já tava cancelando o vídeo aqui. Tá maluco, mano? Mano, sério. Esse jogo tá muito incrível. A gravação tá boa, né? Eu tô até conferindo, galera. Esqueci. Essa partida tá naquela, mano. Tá naquelas, velho. Chat, link na descrição. Baixa agora mesmo. Me apoiem na loja do Rocket League. Que me dá uma força. Que é a loja Epic. Ok. Vambora. Maldita Alucina. Você got it. Beleza. Ele já mandou aquele got it. Então eu vou ficar um pouco recuado. Beleza. A bola é nossa. Hum, eu vou mandar daqui, ó. Mandei. Aquela. A brava. Hum, tirou no ar. Eu não acredito, velho. Ah, eu tentei, chat. Eu tentei. Foi por uma jogada. Mas foi incrível. Sério, foi incrível. Foi incrível. Eu tô bem no meu ranking. Eu tô de visão alta ainda. Se você quiser mais o Rocket League, deixa o seu like, se inscreve no canal e baixe agora mesmo. O Rocket League está de graça. Crossplay, com progresso contínuo em todas as plataformas. Mano. Sério. Por que você ainda não baixou? Por que você não tá jogando o Rocket League? Não há desculpas, tá? Espero vocês na ranked. Eu não saio do Platina. Eu fico aqui. Eu fico assim. Tô, 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 cara. Então vai ser fácil me achar. Sério, muito obrigado. Valeu todo mundo. Muito obrigado mais uma vez, Epic, pelo apoio. Só vamos. Um beijo do Patife, é nóis. E vai até lá, viu? Tchau.